Aí, ó, chegou do pet shop agora, ó, um cheiro danado, ó, limpou as orelhas, aí, ó, pastora da mão puríssima, e como é o dia das mulheres, ainda botaram um laço na cachorra, ó, ó, ainda botaram um laço na cachorra, aí, pastora da mão puríssima, quatro meses, Sasha Bidula, viu? Tá parecendo uma mulher de bordel, não combina cachorro policial com uma florzinha dessa, né? Isso aí é mais pra dondoca, aí.